Brega-se tudo do meu Brasil, voltamos pra mais um vídeo e hoje eu acho que vocês amam vídeo de comprinhas de maquiagem, de novidades de maquiagem e é isso que eu vim trazer pra vocês hoje, mas tudo de uma marca que ó, tá no nosso coração há longo tempo que foi meu primeiro item de maquiagem, foi um gloss que é da Avon, então eu vim trazer todas as novidades da nova coleção claro gente, se é a primeira vez que você vem aqui no meu canal, não se esquece de se inscrever pra receber todas as atualizações e me seguir lá nas redes sociais, que é por lá que eu conto todas as novidades em primeira mão e vocês escolhem que vídeo vocês querem assistir aqui, então continua assistindo o vídeo Vamos começar com essa sacola, ó, ela tá lotada de coisas, lotada e eu vou mostrar, gente, eu vou começar mostrando, olha esse esmalte bafônico na cor é um esmalte 7.1 na cor roxo Florença, mas ele não é roxo, ele é um nude, ó, nude bafo, lindo esse esmalte é maravilhoso e ele é um esmalte em gel, então ele dura horrores, ele até lembra um pouquinho do que eu tô usando na unha, mas não é o mesmo, tá? Ele dura horrores na unha o segundo item da minha sacola é um demaquilante bifásico para a área dos olhos esse aqui, ó, então você sacode assim e ele se mistura, tá vendo? ele é bem legal e ele fala que é pra todos os tipos de pele, eu nunca usei é meio novinho, ó, ele vem numa tampinha assim mas o produtinho aqui que eu tenho na minha sacolinha é um creme corporal hidratante gente, gente, de vanila, morrão, deixa eu sentir o cheiro disso, gente vanila é o meu preferido, sério gente, que cheiro gostoso, cara deixa eu até passar aqui na minha mão pra sentir mais o cheiro olha o tantão de hidratante que eu tenho de vanila olha aqui ai, e tem mais um aqui também olha aqui, tudo isso é hidratante de vanila que eu nem preciso falar que eu sou viciada, né e eu ganhei isso aqui, eu nem li o cheiro eu só, tipo, abri pra mostrar pra vocês e caraca, vanila, avão, vocês arrebentaram adorei adorei, vou usar hoje eu vou tomar banho e já vou ficar o quê? vanilada outra gosto que eu ganhei pra área dos olhos foi esse dual baked nesse aqui e essa aqui é a cor nude iluminado e marrom bronze é uma sombrinha bem bonitinha duo vamos checar a pigmentação juntos pigmentação justa bem legal, ó só encostei aqui na mão e já ficou Jesus essa sombrinha assim, clarinha eu gosto até de usar também pra iluminar assim, o rosto, sabe eu acho que fica um brilho tão bonito quando é brilho de sombra todo mundo pergunta que iluminador você usou? aí eu faço aquela cara assim ai, um menor secreto mentira, é sombra três máscaras de cílios dessa linha da Mark e essa aqui é a Avon True Color uma Mark, ela fala essa aqui, ela fala que é volume e essa aqui fala que é extra volume e é a prova d'água essa rosinha e essa azul ó, as embalagens são elas são complementares tá vendo? uma tem a tampa preta e outra tem a tampa branca ó essa é de volume e essa aqui é de extra volume olha, os pincéis são bem diferentes esse pincel é bem curvado me lembra aquela máscara The False da Maybelline e essa aqui eu não tenho nenhuma igual essa é de volume não tenho nenhuma igual inclusive essa de volume aqui já foi resenha aqui no canal então corre pra conferir porque eu já falei dela, tá? e de máscara também tem essa aqui, a Avon True Color que eu vou abrir aqui com vocês que ela tem esse pincel que assim, lembra o pincel da Super Choque mas ela é mais fininha que a Super Choque eu nunca usei não sei se é boa mas vou experimentar, gente máscara é amor, né? esse lápis aqui é lápis pra olhos e é numa cor perolada muito bonita deixa eu ver se tem a cor aqui exatamente a cor não tem exatamente mas é a cor mais clarinha é linda essa cor eu super queria um lápis dessa cor aquele Mega Impact que é ótimo super esfuma super macio ele é um lápis em gel então eu adoro esse também é e ele é claro então eu quero ver eu quero testar se ele pigmenta tanto quanto o Impact, né? por ser clarinho olha quantos batons eu ganhei muitos batons, ó e eu ganhei de duas coleções diferentes essa coleção, a primeira é a marque batom vibrante mate então eles são batons assim em stick, tá vendo? assim o que eu achei diferente além de eles terem um cheirinho bem gostoso é que o aplicador não é igual aquele aplicador tradicional de Glow, sabe? ele é mais achatadinho e ele é mais comprido e bem fininho então eu acho que isso aqui pra passar nos lábios deve ser muito bacana e vem numa embalagem diferente todos os meus batons líquidos eu não tenho nenhum nessa embalagenzinha assim e aí eu também recebi mais quatro batons dessa coleção aqui que são batons da True Color também essa primeira cor é a cor pêssego é um batom ultra mate então quando você abre você vê que eles são a tonalidade é realmente muito, muito mate só de olhar você já vê que é aquele batom bem seco esse aqui é na cor pêssego e a rosa retrô olha que lindo bem bonito, bem cor de boca eu tô adorando cores assim mais cor de boca tô tentando encontrar o meu vídeo perfeito depois que eu fiquei loira tem nessa cor orquídea também é ultra mate me lembra bastante o batom é uma mistura da Flat of Fabulous com o Heroine da MAC que eu adorei e esse aqui que é um escurão e ele é na cor uva que é esse lindão aqui viu? e a embalagem é uma embalagem bem pesadinha sabe? esse aqui é a minha embalagem antiga e ele também é da Ultra Color aqui você vê a corzinha é uma outra embalagem esse aqui ele não é ultra mate ele é só por exemplo, é da cor ruby mate e eles são bem bacanas eu adoro e a embalagem é parecida mas não é igual True Color esse aqui é a coleção Avon Ultra Color então são coleções diferentes tá? o meu, esse aqui tem a tampinha transparente esse não, tampinha preta então esses foram os meus produtinhos recebidos da Avon eu estou louca pra experimentar como eu falei já usei o rímel e contei pra vocês fiz uma resenha detalhada aqui no canal e lá no meu blog se ainda não acompanhou o blog corre lá pra assistir tudo em primeira mão e se você é novo aqui no canal é o primeiro vídeo que você tá vendo não se esquece de se inscrever pra receber muitas outras atualizações e é claro comentar aqui embaixo quais os próximos vídeos vocês querem ver por aqui e como eu sempre digo gente dica boa é dica compartilhada então compartilha esse vídeo com as amigas fico por aqui um enorme beijo e até os próximos tchau tchau tchau